Eita glória a Deus, a par do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aleluia! Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o teu coração? Eu não sei como é que está, mas o Senhor Jesus, Ele sabe o que você está passando neste momento. E hoje eu trouxe essa reflexão para você, para que Deus possa te fortalecer, aleluia! Deus, Ele não se esqueceu de você, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, possa ir até você, te consolar. Te dar força, te levantar, porque muitas das vezes você, por tantos os problemas que você está passando, você não se sente força, você não se sente mais ânimo, você está desanimado. Mas olha só, o que é esta reflexão vai trazer para você hoje, amém? A esperança é a fé em Deus. Muitos dizem que a esperança é a última que morre, Mas, a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda esperança, e Ele nunca morre. E para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que lemos não é apenas uma palavra, a esperança é um estilo de vida. Glória a Deus! Você se sente desanimado, sem esperança? Muitas das vezes, os problemas tiram a esperança, mas a Bíblia tem palavras de encorajamento para você. Primeiro, Deus não falha. Quem disse que Deus falha, não está mentindo, porque Deus, Ele não falha. Em nenhum momento, Deus falhou. Segundo, Deus está com você. Muitas das vezes, você acha que Deus não está te ouvindo. Muitas das vezes, você acha que Deus te esqueceu. Terceiro, o futuro é maravilhoso. O futuro é maravilhoso. E o nosso futuro pertence a Deus. Aleluia! Então, vamos lá. Deus não falha, meus amados. Também, nos gloriaremos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter é aprovado. A esperança. Não nos decepcionam, porque Deus derramou a esperança em Deus. Deus, aleluia! A esperança em Deus. Glória a Deus. Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 5. É só você pegar a Bíblia e ler. Agora, esta palavra maravilhosa. Deus está com você. Deus está com você. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará com Ele? E de graça, todas as coisas. Se Deus é por nós, meu, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Deus nem poupou o seu próprio Filho. Ele entregou o seu próprio Filho por amor a todos nós. Então, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará com Ele? Ele é de graça. Todas as coisas. Em Romanos 8, 31 e 32. Glória a Deus. Deus está com você. Deus não falha. Três pontos maravilhosos. Aqui está separado. Deus não falha. Segundo ponto. Deus está com você. Agora vamos entrar aqui. O futuro é maravilhoso. Glória a Deus. O futuro é maravilhoso. Sabe? Nosso futuro pertence a Deus. Pertence a Deus. Mas para que o nosso futuro esteja com Deus, é preciso que eu e você cuidamos do hoje. É preciso que eu e você estejamos firmes com Ele. Porque o nosso futuro a Deus pertence. Então vamos lá. O futuro é maravilhoso. Por isso, não desanimamos. Aleluia. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia. Pois as nossos, pois os nossos sofrimentos leves e momentos está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Em 2 Coríntios 4 versículo 16 e 17 repetindo aqui para vocês entender. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Em 2 Coríntios 4 16 e 17 Os sofrimentos agora podem ser grandes, mas a eternidade é maior. Os problemas não vão durar para sempre. Você tem um futuro junto de Deus sem mais dor nem sofrimento. o nosso futuro está nas mãos de Deus. Mas para que esse futuro se torne coisa boa para mim e você precisamos estar firme com Jesus. Jesus é maravilhoso. Então, meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui, meus amados, em 2 Coríntios 4 Aleluia! 16 e 17 para vocês entenderem melhor porque a nossa leve vamos lá 4 16 e 17 o 16 por isso não desfalecemos mas ainda que os nosso os nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova dia após dia o 17 porque a nossa leve momentânea tribulação produz produz para nós um peso eterno de glória muito excelente aleluia vou terminar aqui no 18 não atentando nós nas coisas que se veem mas na que se não veem porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas deu para entender agora o nosso futuro é maravilhoso o futuro é maravilhoso glória a Deus você tem um futuro junto de Deus quando nós estamos na presença do Senhor fazendo a vontade dele deixando ele trabalhar em nossas vidas deixando eu deixando orgulho tirando tudo aquilo que não convém do Senhor tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor o Senhor ele vem ele vem e trata e cuida de nossas vidas então meus amados aqui está a palavra chave para você a palavra chave para nós é Deus não falha Deus está com você o futuro é maravilhoso que Deus em Cristo te abençoe meus amados que esta reflexão que esta mensagem possa falar fortemente em teu coração amém aleluia pai amado pai querido meu senhor Deus eu não sei meu Deus o que está passando na mente nos pensamentos nos corações dos teus filhos mas vai de encontro com eles meu Deus haja naquela causa impossível transforma as vidas pai traga senhores soluções principalmente meu pai traga os para tua presença aleluia visita neste momento os familiares visita neste momento nossos amigos visita também neste momento aqueles que a gente não conhece vai de encontro com cada um meu Deus derramando sobre eles a tua presença derramando sobre eles meu pai a tua unção derramando sobre ele a cura derramando sobre eles a transformação derramando sobre ele meu pai a solução a esperança está no senhor que Deus em Cristo te abençoe se você gostou compartilhe se inscreva dê o seu gostei comente é muito importante que você faça seus comentários mas não se esqueça que Deus ele tudo vê ele sabe então ele te conhece se você quer nos abençoar ou se vocês também não querem amém mas a palavra de Deus fala que é um ajudando o outro que é um abençoando o outro que é um incentivando o outro que é um dando as mãos o outro amém e é assim a união ela faz a força tá fique na paz o senhor e que Deus em Cristo possa falar mais forte em teu coração amém glória a Deus Jesus é lindo Jesus é maravilhoso Jesus ele está com você amém reflita nisso ele não te esqueceu ele está com você a todos os momentos possa ser até que você não perceba mas ele tem dormido com você ele tem acordado com você ele tem andado com você mas para isso você também precisa o convidar você precisa chamar ele amém então fique na paz do senhor tchau